Vamos todos no restaurante da dona Florinda A gente resolve esse assunto Ótima ideia, senhor Barriga Ô Diniz, vai lá, pede o dinheiro pro Silvio Santos Pra mim, por quê? Se eu não fiz nada Vamos todos no meu carro Sim, Silvio, vamos no seu carro Pode entrar, senhor Barriga Sim, obrigado Eu posso ir com vocês Não é Chaves, você é criança Silvio, eu posso ir dirigindo esse carro Não tem necessidade de uma O restaurante é logo aqui na esquina Silvio Santos me leva pro restaurante Eu estou com fome Tem que ser o Chaves Se o Chaves pode entrar Eu vou te pagar um sanduíche de presunto Já vou avisando Se este moleque for junto com a gente Eu não vou mais Eu estou saudando a mandioca Acho uma das maiores conquistas do Brasil É, tá bom Silvio Santos, vamos embora daqui Isso pode ser contagioso Se é uma droga, me desculpe pela cajotada que eu te dei Era pra ter acertado a Dilma Sim, professor, eu entendo Vamos no restaurante A gente dá um jeito nela Tchau, crianças Até mais Parou um carro ali na frente Quem será dessa vez Parece com Faustão Não parece É o Faustão mesmo Como vai, professor Girafariz? Comanda as coisas Estou bem, obrigado O que o senhor faz aqui na Vila Faustão? Eu vim comprar a vila que o senhor Barriga está vendendo Ele vendeu a vila pra Dilma Eles foram no restaurante assinar o contrato Ele tá de pagasada comigo Ele falou que ia vender pra mim Se o senhor quiser A gente leva o senhor até o restaurante E onde fica este restaurante? Fica ali na esquina Senhor Barriga, você não falou que o restaurante ficava lá na esquina Exatamente Eu tenho dois restaurantes Um fica lá na esquina E o da dona Florinda fica no centro de São Paulo E o da dona Florinda fica no centro de São Paulo